Oi, oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês? Eu já estou aqui para fazer um negócio bem legal aqui. Eu já agora vou começar a jogar o jogo Miraculous, entrei Ladybug e hoje eu estou aqui, né, para jogar. Eu já tenho personagem novo, antes tinha só o Captain War e a Ladybug e agora tem a Chloe, a Queen Bee e a Rina Rouge e a Arya. E eu vou comprar a Rina Rouge hoje, gente. E ainda mais, eu vou derrotar o trilão Ilustrador do Mal com vocês, então vamos lá. Desbloqueei, agora vamos lá, gente. Não acredito que eu já desbloqueei a Rina Rouge. Tudo certo, eu comprei a Rina Rouge. Então vamos lá. Ai, Ilustrador do Mal, você vai se ferrar. Ai, meu Deus. Olha lá, linda. Ai, Rina Rouge. Rina Rouge. Velho do céu, cara. Gente do céu. Ai, caraca, não. Meu Deus do céu, mas... Enfim, eu desbloqueei a Rina Rouge, velho. Gente do céu, eu não acredito que eu desbloqueei a Rina Rouge. E ainda mais, gente, é... Gente, eu desbloqueei a Rina Rouge. E galera, em breve, né, eu vou comprar, eu vou fazer um vídeo comprando a Queen Bee que vem junto com a Chloe. Tá, galera? Tá, galera? Sério, eu não tô muito feliz. Nem desbloquear a Rina Rouge. Velho do céu. Ai, ai, ai. Ai, isso. Gente, eu consegui a Rina Rouge. Velho. Ai, meu Deus. Gente, meu coração tá falando mesmo de tanta emoção. Gente, eu jurava que eu ia... Então, galera, vamos analisar mais um pouquinho dela aqui. Vamos lá. Não... Gente, veio junto com a Alia César. Mais um dia, eu vou fazer... Em breve eu vou gravar um vídeo, né, comprando a Queen Bee, né, comprando a Chloe e ainda mais, gente, mais a Queen Bee, né. Que, gente, lembrando que a personagem Queen Bee foi atualizada hoje, o jogo foi atualizado hoje, né. E em breve também vai ter o Carapace, né. E, assim, acho que vai ser só Lady Bug, que é o maior Carapace Queen Bee na Runa. E Marinette, Adrian, Alia e Chloe e Nino, né, gente. Eu acho. Mas... Mas isso é muito legal. E onde? E outro? E em breve também, gente, eu vou fazer um... Eu vou gravar aqui comprando o Cat Noir e o Adrian, né. Aqui no jogo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva-se no meu canal e aperte no sininho das notificações, tá ok? Então, galera, um beijo e tchau, tchau.